Olá galera, beleza? Terceira parte do Alan Wake, vambora! Ah, lembramos que a gente tem que mover aqui, certo? Ok É, acho que aqui dá, né? Ele deve estar treinado ultimamente. Vambora! Queria subir isso aqui muito mais rápido, vai que tem um maluco ali esperando pela gente Certo Vou dar um pulinho aqui só por garantia Ah, não vou deixar isso aqui pra trás, espera aí Pega Parkour Nada pra pegar aqui, pula de novo, pra gente não cair igual um cabaço Deve ter uns caras aqui em cima Checkpoint Tá aqui no Checkpoint Certo Que tem aqui dentro Mais umas balinhas de blu Ok 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 Aqui está aceitável pra todo mundo, eu creio que sim, vambora Ah, eu sei que eu não preciso ouvir tudo, então vambora, vamos ver o que tem aqui atrás Nossa Isso Isso, não foi o respirador Opa, mais um flare gun, beleza Olha Olha, só as marquinhas na pedra, tudo... tudo comum aqui no Alarmic Vamos pegar mais uma página aqui Manuscript page Ah, eu não estou lendo né gente, vamos dar uma lida nas páginas aqui the taking stood before me The taking stood before me, it was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot cause by a brain tumor and eye disease It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of a stump Barry had years of experience dealing with Alan Wake and he couldn't ignore it, something was wrong Claramente alguma coisa está errada. Vamos embora, gente. A estrada de combustível estava mais perto agora. Olha, olha o escondidinho aqui, safado. Café do Tômaco. Sacanagem está falando com a gente. Vamos embora. A estrada de combustível é a besta de combustível. A estrada de combustível é a besta de combustível. A besta de combustível é a besta de combustível. Cadê o cara? Atrás da pedra ou em cima da pedra? Só falo que ia pegar a gente pelas costas, certeza. Meu Deus, está uma neblina sinistra aqui. Ai, desvia, cara. Sai daí, vamos embora. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Me encurralaram do cantinho, cara. Eu não conseguia sair. E... Tá, certo. Não, a gente vai ter que fazer tudo isso de novo e pegar as coisas. 1 Oi... 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 atenção mesmo. Tudo isso por um jackpoint, não creio. E aí brotam as baterias do nada no chão. Impressionante. Temos sete minutinhos de gameplay também. Vambora que dá tempo. Vou carregar as balas aqui. Não acredito que a gente tinha balas de Deus no chão. Meu Deus. Certo, vamos com uma pistola mesmo. Eu caminho por aqui mesmo. Que som sinistro. Carregou aqui, ninguém pode nos atingir. Tá, tô vendo alguma coisa aqui brilhando, eu já vou lá. Mais uma paginazinha do manuscrito. Será que tinha alguma coisa pra cá? Vamos dar uma conferida rápida, pessoal. Deve ter mais, cara. Tá um som do cacete aqui. Opa. Nossa, eu quase tomei. Tá, melhor a gente ir logo, senão não vai parar de vim caras aqui. Meia, é subindo esse caminhãozinho aqui. Ai, acabou as balas. E agora, o que a gente faz sem bala? A gente teve a proeza de gastar tudo. Meu Deus, tem caravina ainda. Certo. Tá, achei que o cara não vem. A gente pegou mais umas três balinhas, deve dar pro gasto. E ali, aparentemente, não tem nada. Vambora. Caraca, eu gastei muita bala naqueles caras lá. O que é isso aqui? É só marcações na pedra. Ah, eu não quero seguir por ali não, gente. Porque aparentemente a merda do trenzinho vai cair e a gente vai se lascar ali. O que é isso, velho? Certo. Tinha uma coisinha aqui que a gente não queria deixar pra trás. Mais um flare. Aqui tem o que? Aparentemente não dá pra subir ali. Vambora. Ah, eu não acredito que eu vou ter que ir. Esse negócio vai cair. Isso vai dar ruim, gente. Eu vou morrer. Eu não quero voltar tudo. Vou reservar um pouquinho da nossa estamina. Não tem nada aqui na frente. Ih, caceta. Meu Deus, os caras são rápidos. Corre. Ah, eu fui acertado e como? Tá, aparentemente morreu. Tive que deixar os caras tudo junto. Deixa eu entrar aqui ver se tem mais bala aqui porque eu tô lascado só com 6. Certo. Quando ela acaba a bala, a gente praticamente... O que mais tem que deixar aqui pra gente pegar? De nada, hein. Baterias de lítio. Certo. Umas partículas aqui. Ok, tá cortando a madeira ali, bravo. Certo. Ah, não. Tem cara por aqui. Ah, não. Tem cara por aqui. Ah, não tô chegando nada, cara. Pega mais bala. Pega quanto você puder, cara. Não está no limite de bateria. Mano, o que que tá acontecendo? Meu Deus, o que que é isso? É o cara, só pode ser ele. É o cara, só pode ser ele. Destrói! Ou se você for detectar o carro! Você deve... ...mais... ...o trabalho. Onde está botando esse maluco? Somos profissionais! Caraca, não é rápido, hein? Deixa ele vir de novo, ele vê. Vou pegar mais umas balas aqui ao pidão, galera. Esse é um tiro de doze, né, sem ter isso. Ele não morreu, velho. Ah, com um ano pra morrer, gente. Nossa, eu gastei bastante bola, hein? Mas a lanterninha a gente tá bem cheia, tá? E aqui não dá pra subir, infelizmente. Eu reconheço a fluta de parada que eu tinha visto em Bright Falls quando eu primeiro cheguei com Alice. Certo, galera. Chegamos ao posto aqui. Vamos continuar. Coisa rápida. Pegar um próximo checkpoint. Depois da insanidade que eu já percebi na escuridão, as luzes da estrada de combustão sentaram confortável. At least for a moment, the same world reasserted itself. Queria que não tenha mais nada aqui. Bem, é isso, galera. Vamos terminando por aqui no posto. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti